Fala pessoal, hoje eu vim aqui no Judô Paineiras para anunciar que está começando a primeira gigana dos atletas! Vamos lá, então agora é o seguinte, são três equipes, são três equipes, certo? Entre vocês agora, discute aí, eu preciso de três capitães daqui a um minuto. Eu vim aqui que está todo mundo muito feliz, mas para tudo, para tudo! E como eu falei, regras são regras, e a regra quem faz somos nós aqui, nós pensamos em tudo! E agora eu gostaria de uma salva de palmas para a nossa mensageira do caos, ela vai causar aqui agora, Pamela! Pamela, é o seguinte, eu quero que você fale, né, bem alto, para todo mundo ouvir, o que você vai fazer agora aqui? Eu sei que você vai mexer em algumas coisas aí, né? Eu vou trocar as capitães. Saúde e pausa, Pamela! Fique à vontade, Pamela! Fique à vontade, Fique à vontade, Fique à vontade! Fique à vontade, Fique à vontade! Fique à vontade, Fique à vontade, Fique à vontade! Fique à vontade, Fique à vontade, Fique à vontade! Fique à vontade, Fique à vontade! Vocês estão vendo, né, que a Pamela já causou o caos ali nas equipes, vamos ver o que vai dar, né? Bora? Bora! Bora! No primeiro desafio nós vamos testar o equilíbrio dos atletas na prova da parada de mão. A CIDADE NO BRASIL Atenção, atenção, agora eu vou falar com o juiz para ver quem foi o primeiro e nós vamos ver no VAR. Tem o recurso do vídeo, tem o recurso do vídeo que dá para ver. O que você acha? E quem foi primeiro? Ela tocou no pé do meu primeiro. No verde? Você acha que foi o quê? No verde também. No verde? Vocês querem? Vamos ver o vídeo. Vídeo. Vídeo? Então... Por uma fração de segundo, quem ganhou foi a equipe vermelha! No segundo grande desafio, nós vamos testar a força dos atletas do Cabo de Guerra! Vídeo! 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 Agora, as duas equipes finalistas irão decidir quem vai ser o grande vencedor dessa prova. Ponto da equipe laranja! Neste terceiro grande desafio, nós vamos testar a noção espacial dos atletas. Confere comigo aí! Tchau, tchau! 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 Chegamos ao fim da gincana dos atletas, né? E aí, pessoal, vocês gostaram? Sim! Show de bola. Agora nós vamos descobrir, né? Não, primeiro eu queria dar uma salva de palmas para os nossos árbitros ali. Oi, gente! Beleza, pessoal. Agora eu vou anunciar o grande vencedor, tá? Mas eu vou começar, óbvio, pelo terceiro lugar, tá bom? Então, em terceiro lugar, né? Uma equipe que competiu muito bem, tá? Eu queria dar uma salva de palmas para a equipe com 15 pontos apenas, a equipe Azul! E aí, pessoal, e agora nós vamos descobrir quem foi o grande vencedor dessa competição, né? Ó, foi bem apertado, como eu falei. Foi bem apertado e foi com uma diferença de apenas 10 pontos. Quem será que é o grande campeão? Laranja! 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 E no primeiro lugar, é com muita honra, da primeira gincana dos atletas, veio receber, com 35 pontos, a equipe... Maranja! 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 MaranSA! Maranja! Até a próxima, pessoal!